Fala povo do YouTube, ação no Game Plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês para fazer o segundo jogo, a segunda rodada da fase de grupos entre Itália e Espanha, eu vou pegar a Itália porque eu acho que vai e a Itália tem que ganhar da Espanha, eu torço muito para que a Espanha se foda porque é um país racista e desgraçado, lógico que isso não se aplica a sua maioria, mas não deixa de ser verdade o que eu estou falando, então vamos lá, Itália e Espanha, eu espero que eu consiga ganhar da Espanha, esse jogo será no BVB Stadion Dortmund. É hoje, começo da jornada da Eurocopa, a estreia das seleções de grupos, fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Espera, principalmente se a Espanha perdeu, a Espanha perdeu é fundamental para isso, o que importa é a Espanha perder. Nunca foi falta assim, agora é. Vamos, vamos, vamos. Jorginho, um desperdício, um bom ataque, eita porra, o poder, boa defesa, chega com calma, o time da Itália. Boa bola! Ah, mano, que isso? A bola saiu, é tiro de meta. Olha a defesa do goleiro. Calma, 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 não, 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 não. Vamos ver isso aí direitinho. Órbita, deixa eu chegar mais perto. Não, não tão perto assim, calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano, eu acho que foi, eu acho que foi escanteio, de boa. Segue aberto, isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar essa bola daí. Boa defesa. Beleza. 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 Mano, não é possível. De boa. Não é possível. Mano. Mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Escanteio cobrado na área. Mas que batida. Não é possível, mano. Ele partiu pra bicicleta, quase saiu o golaço, Caio. Teria que sair do estádio e comprar o ingresso de novo, Vilani, se essa bola entra. Rodri. Nossa, que drible bonito. Álvaro Morata. Bola enfiada pra correr. Que tirada sensacional. Mas deu ruim. De Lourenço. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Atenção pra fazer e desigualdade. Não. É, cara. Defendeu. Tava esperto. A volta do que não foi evitou a saída no limite. O goleiro brilhou demais, Vilani. Sensacional. Eu já tinha apertado o botão, mano. Agora a marcação não pode cochilar. E o ataque tem que buscar esse gol da vitória. Que susto, Caioba. Pelo menos agora dá pra jogar na moral. Respirar, abaixar um pouquinho a tensão. Salta o goleiro e faz a defesa. Donnarumma. Tem escanteio pra Espanha. Quem sabe pra vencer o jogo. Vai, Donnarumma. Sai nessa bola, porra. Cacete. É mais um escanteio pra bater. Nossa senhora. Puta que pariu, mano. A bola não sai daí. Acaba o primeiro tempo. Zero a zero. Final da primeira. Com boas chances dos dois lados. Jogo equilibrado, como não podia deixar de ser. Começo o segundo tempo. Ah, esqueci de mencionar. Tô bem, bem zoado. Não sei se é gripe, se é resfriado. Mas tô tossindo igual um cachorro. Com certeza vocês repararam que minha voz tá bem diferente. Pra pior, é óbvio. Então peço desculpas aí pela minha voz tosca. De cachorro molhado. Nossa, que golaço. Mano, eu vi essa bola entrar, cara. Eu vi. O time tá conseguindo criar chances de gol. Mas tá tendo uma dificuldade enorme pra colocar a bola pra dentro. Mas o que que é isso? Vai ser ruim assim na casa do bar. Puta que pariu, mano. É lógico que é importante você sair na frente. Não é importante sair atrás, né Caio Ribeiro? É importante sair atrás? É importante tomar mais gol do que fazer? Gênio, Caio Ribeiro. Nossa senhora, eu jogo louco. Onde há chance de passar a frente, Caio. Bom, não creio que... A chance do jogo real ficar 0x0 é nula. É impossível, eu diria. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Carvajal. Carvajal. Dani Olmo. Dani Olmo recebe. Vai na marcação, mano. Não marca por zona aí não, caralho. Ufa, puta que pariu. Carvalho. Do lado do mundo. Quero ver. De cabeça. O goleiro seguro pra fazer a defesa. Defesa tranquila. Quiesa. Frederico Di Marco. Entrega pra Quiesa. Boa bola! Se manda a Itália, busca a jogada no ataque Levanta na área, quero ver lá no miolo Toma a bola dentro da área O ataque vai se desenhando Tem contra-ataque, quero ver Volta, caralho Volta, porra Tira na hora, agarra a zaga da Itália Arrisca pro gol Tá difícil da bola entrar Os goleiros pegando muito Realmente, os goleiros pegando muito Nossa senhora Boa Levanta, caralho Vamos, Di Marco, vamos Bom, é assim Quem fizer o primeiro gol agora ganha, com certeza Porque não vai dar tempo de empatar Nossa senhora Nossa, golaço Donaruma Espetacular Salvou a Itália Puta que pariu Que defesa, moleque Nossa senhora Mano, olha Eu não toquei pra ele ali, cara Eu juro que eu não toquei pra ele Pelo amor de Deus Nossa senhora Nossa senhora Cada goleiro aí fez um gol Vamos, 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 vamos Ah, mano Ah, mano Vai tomar no seu cu Vai se fuder Puta que pariu, mano Que porra Nossa, cara Que coisa ridícula, mano Eu vi essa bola entrar, cara Filha de uma puta Zero a zero Com muitas Mas muitas chances de gol Jogam Apesar de não ter saído nenhum gol Jogão real Com certeza vai ser isso Mas não vai ficar no zero a zero Pra mim é impossível que isso aconteça Mas se acontecer um placar desse também Não é nada surpreendente Em se tratando das duas seleções que são Mas provavelmente vai sair vários gols Assim eu espero E lógico Vamos torcer muito Mas muito, muito Pra que a Itália ganhe E que pra Espanha Sempre, sempre perca Então tá lá Vamos lá Finalizando aqui Deu empate Zero a zero Opa, não Calma, volta Eu esqueci de colocar lá Mas tá lá Empate zero a zero E Itália e Espanha Espero que vocês tenham gostado Gostou de verdade? Curte, se inscreve no canal E comente que eu respondo todos os comentários A gente se vê no próximo jogo Até lá Valeu demais pelo apoio Pela força aí Falou Tchau 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 Tchau